Sempre avançado E o Matias tá pesado Fui de carona pra Jamaica, me encontrei com Bobby Marley Quero a sessão de isca, que putaria à vontade Esquece a porra do amor e vem viver a sacanagem Eu te apaixonei quando eu tô secando Em cima da barriga Eu te apaixonei quando eu tô secando Em cima da barriga Fui de carona pra Jamaica Quero a sessão de isca, que putaria à vontade Esquece a porra do amor e vem viver a sacanagem Eu te apaixonei quando eu tô secando Em cima da barriga Eu te apaixonei quando eu tô secando Em cima da barriga Sempre avançado E o Matias tá pesado Fui de carona pra Jamaica, me encontrei com Bobby Marley Quero a sessão de isca, que putaria à vontade Quero a sessão de isca, que putaria à vontade Esquece a porra do amor e vem viver a sacanagem Eu te apaixonei quando eu tô secando Em cima da barriga Eu te apaixonei quando eu tô secando Em cima da barriga Fui de carona pra Jamaica Fui de carona pra Jamaica Quero a sessão de isca, que putaria à vontade Esquece a porra do amor e vem viver a sacanagem Eu te apaixonei quando eu tô secando Em cima da barriga Me apaixonei quando eu tô secando Em cima da barriga